Música Sabe uma coisa que o ser humano não utiliza para engrandecer o seu futuro? A história, é isso mesmo, apesar de ser a coisa mais importante na nossa civilização, você olhar para trás e aprender com os erros do passado, a gente faz muito pouco isso, né? Como a gente pode ver hoje em dia, mas é isso aí galera, mas sabe o que a gente faz com a história? A gente fez jogos incríveis e sensacionais, porque entretenimento é a coisa do futuro já faz 40 anos. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje na Joinville Games, continuar a mostrar para vocês como você pode se entreter com algo que deveria te ensinar, mas provavelmente você só vai se entreter e não aprender nada. Então vamos listar aqui os 5 melhores jogos sobre história. O primeiro jogo da lista é o nosso balaio aqui no canal, que aparece toda hora, é o Age of Empires 2. É óbvio que tem que ser sensacional, um jogo que além de ter muito entretenimento, também tem aquela parte que a gente ignora, que é a parte que ensina realmente o que aconteceu na história, como foram os combates lá, como foram as políticas da época medieval, da era medieval, de vários povos diferentes, várias culturas. É um jogo fantástico nesse aspecto e tá pra sair o 4 aí, né? Que é até um dos motivos de eu ter feito esse vídeo aqui, da inspiração pra fazer esse vídeo. Tá pra sair aí o Age of Empires 4, que vai focar bastante nisso também, em contar a história real pra gente. E é sensacional, cara. É um dos melhores jogos já feitos, na minha opinião. Eu amo o Age of Empires 2 e ele tá aí, cara. Continua sendo mais e mais decisivo e mais e mais importante no nosso mundo dos games aí. Com certeza, a cada ano que passa, é um jogo fenomenal. Tanto em entretenimento, quanto em te ensinar a história do que aconteceu. O segundo jogo da nossa lista é Brothers in Arms. É isso aí. Eu poderia colocar vários aqui, porque essa franquia é bem gigante, tá? E é uma franquia sobre jogos de guerra. Tem bastante jogos de guerra aí, Call of Duty, Medal of Honor, são muito bons a maioria deles. Mas eu botei o Brothers in Arms aqui, porque ele é o mais realista de todos. Ele realmente pega as partes da guerra que aconteceu, né? Ele geralmente foca na Segunda Guerra Mundial e ele pega essas histórias de guerra mesmo, essas missões que eram feitas nessa época e foram feitas na época da Segunda Guerra Mundial. E ele tenta trazer uma verossimilhança, assim, muito grande. Então você não controla só um personagem, você vai controlando um esquadrão. Tem uma historinha ali que eles criam e tal. É bem parecido com, não sei se vocês já assistiram aquela série Band of Brothers, que era da HBO. É mais ou menos naquele estilo em que eles pegam os eventos reais, eles pegam histórias reais e eles tentam recriar aí, óbvio que dá uma ficcionalizada, né? Pra dar um entretenimento um pouco maior, mas eles tentam focar bastante em realmente como aconteceram as coisas e em trazer a experiência mais realista que eles conseguem, cara. É sensacional, tanto na parte visual, quanto na parte da história, de você aprender os motivos da guerra e tal e como os soldados se comportavam nessa era, né, cara? É sensacional, é um jogaço e eu recomendo a todos da franquia que são muito bons. O terceiro jogo da nossa lista é outro medieval, é o Kingdom Come Deliverance. Enquanto o Age of Empires, eles te mostram mais como era você ser um rei ou um grande controlador dessas eras ou os grandes heróis dessa época, o Kingdom Come te mostra como era ser um merdinha. É isso aí, você controla ali o filho de um ferreiro e tal, que se ferra todo e é esse o bagulho do jogo. Ele tenta ser extremamente realista, principalmente no combate e nesse tipo de coisa e ele tenta te mostrar como era a vida ali de um Zé Ruela na era medieval ali, né, cara? Era medieval, é um pouco mais de alta medieval, né, cara? Com bastante combate, essas coisas. E ele tenta focar bastante nisso. O combate é bem realista, é bem difícil de jogar, mas te dá uma sensação muito grande de estar realmente vivendo nesse mundo, cara. E ter que estar procurando comida, você tá lá, você tomou uma espadada, você já tá ferrado, você tem que, né, o mínimo possível de espadada se você puder tomar, é bom, igual é na vida real. Então, ele te mostra bastante realmente como ser um combatente na era medieval. Não era uma coisa fácil, não era uma coisa simples, era realmente algo que necessitava você ser realmente muito bem treinado e ter muita noção do que você tá fazendo. Então, com certeza, merece entrar nessa lista esse jogão. O quarto jogo da nossa lista é ele, Red Dead Redemption 2. Ele precisa entrar aqui porque ele é o melhor jogo pra nos mostrar essa era tão triste e tão feliz na história dos Estados Unidos, que era ali do final, né, do Velho Oeste, como a gente conhece aqui no Brasil, e o começo ali da industrialização dos Estados Unidos, né, que é onde morreu esse personagem tão famoso que é o Cowboy, né, cara. E ele mostra isso de uma maneira sensacional. É muito bem feita essa transição e a história por trás dessa transição, né, a gente seguindo lá o Arthur e a gangue lá do Dutch, né, cara. É sensacional, além de ser um jogo extremamente lindo, maravilhoso, uma recriação quase perfeita da região ali que eles estão, meio Califórnia e tal, ali pertinho e tal. É um negócio meio ali do final do Velho Oeste, cara, e você tem esse sentimento de ver as pessoas já olhando torto pro Cowboy e tal. E, né, é uma coisa que a gente não tá muito... A gente tem bastante filme sobre isso e tal, mas a gente tem essa ideia do fora da lei, totalmente fodão e tal. E o jogo mostra que não era bem assim, né, ele tenta realmente dar um realismo maior, mostrar que eles realmente eram pessoas ferradas na vida, e principalmente nessa era em que já estavam entrando em extinção, né, cara. Então, sensacional, Red Dead, além de ser um jogaço, ainda traz também todo esse quesito, todo esse peso histórico, que é muito legal se você for investigar um pouco mais a fundo, e até dentro do próprio jogo tem muita coisa pra você ler e pra você ir entendendo como é que era essa época, né, cara. É sensacional, recomendo demais. E o quinto jogo da nossa lista é L.A. Noir. Cara, é isso aí, outro jogo da Rockstar. E esse aqui, mano, esse é um, assim, de representar um período histórico, eu acho que é um dos melhores já feitos na história, não tem como comparar, porque, cara, além dos gráficos sensacionais daquela tecnologia maravilhosa que eu não sei porque não usam mais, que é tão da hora, alguém tem que comprar, deve ser caro pra caramba, né, por isso que não usam, mas aquela tecnologia de expressão facial que é sensacional desse jogo, você ainda tem lá Los Angeles recriada de uma maneira incrível ali, nessa era ali dos anos 40, anos 50, ali eu não lembro exatamente qual é o ano que o jogo se passa, mas é por aí, entre os anos 40 e entre os anos 50, e, cara, é espetacular, cara. Os locais, eles são recriados quase um pra um, assim, mano, a galera que realmente já foi lá, eu não tive condições ainda de ir lá pra L.A., mas a galera que vai lá, os caras fazem vários vídeos aí na internet mostrando, comparando os locais e mostrando fotos antigas dessa era aí mesmo e como é dentro do jogo e é ultra mega realista, o jeito que as pessoas falam, o jeito que as pessoas se comportam, os crimes que você tem que investigar no jogo, no jogo de investigação, eles também são crimes reais, são todos baseados em crimes reais, então, cara, é realmente uma imersão nesse ano e nessa era aí de L.A. lá, como diz o jogo, né? L.A. Noir. L.A. Noir. Mas então é isso aí, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui, eu sei que poderiam entrar outros muitos jogos aqui, nessa área tem realmente, a gente tá muito bem nessa área de jogos históricos, realmente, é porque é nerd que faz jogo, né? E nerd gosta de história, então tem um monte de jogo aí sensacional que poderia entrar nessa lista, essa foi a minha lista, deixa aí nos comentários a lista que você acha que poderia ter sido feito, algum outro jogo que poderia ter entrado, qual que poderia ter saído, quero saber a opinião de vocês, também não esqueça sempre de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na notificação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Lins, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... e aí e aí e aí e aí e aí